Intenso, o seu canal de podcast está a pitar fortíssimo na base da emoção. Vale a pena pensar nisto. E neste Vale a Pena Pensar Nisto, palavras talvez algo contraditórias e talvez até um pouco polémicas de Tânia Deguretchav. Honestamente, eu odeio a guerra. Pessoas matando umas às outras. Isso é a pior coisa que a humanidade poderá ter criado. Um desperdício de humanos e economias. No entanto, os nossos inimigos são totalitários, violando a liberdade pessoal. Não posso viver debaixo do mesmo teto que esses totalitários. Temos que pegar em armas para podermos viver uma vida feliz. Vale a pena pensar nisto. Olá, viva, sou o Paulo Ribeiro dos Vandalusa e este é o Intenso, o seu canal de podcast. Quando o amor nos descobre, a vida floresce, a alma se aquece e o coração bate forte. Alho Alcides, comércio de carnes limitada. As carnes mais frescas da região. Sede na Rua Castanheira Figueiredo, em Pampilhosa da Serra. 235-594-739. Faça já a sua encomenda. O Luís do Táxi, em Pampilhosa da Serra. Serviço personalizado. Para mais informações, contacte 967055629. Para todo o mundo. Real Confraria do Maranho. Promovemos a tradição. Cabelareiros Nélia. Serviços de cabelareiro, estética, manicure e pedicure. Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários, Centro Comercial Aja 3, na Vila da Pampilhosa da Serra. Visite-nos e cuide do seu bem-estar. Grupo Motar de Zangões. Do asfalto, sempre sobre rodas. Intenso. O seu canal de podcast. No Facebook e no Youtube. Estamos sempre consigo para lhe proporcionar bons momentos.